Você não é laranja, mas eu quero te chamar Onde é que eu tô? É mais dezoito esse vídeo? Não, não, não É o canal da manhã ainda Não, não, não gostou dele De frutas do Japão Tá pegado felca A gente tá com um novo canal de vlog De uma passada velha A gente vai pra tantos lugares lá topzera Que vocês precisam ir lá Porque muita gente fica curioso Perguntando, casalzinho, cadê esse canal? Esse primeiro link fixado É isso gente, também as nossas lives acontecem 27 e meia da noite na roxinha Tá bom? Então Simbora pro vídeo Olha Como é que é esse gato do meu? A japonesa fala português, cara Eu sabia que a japonesa fala português Tá escrito na embalagem? Esse é o seu, no caso Esse é o meu Esse é um gato do Dá pra guardar alguma coisa aqui atrás? Esse é a mochila dele que eu tenho em mim Ah não, mas isso é Ah tá, isso aqui não é propriamente dele Dá pra dizer que é um stray, assim É quase Poxa, que que é isso, mano? Toma, na moral, que que é isso aí? Mas estão causando ali Caralho, que arrumar Arrombado, bicho Esse cara chega na parede dos outros pra gozar Eu imagino que seja desconfortável, né? Tava ali na frente da estação E os caras que peste com as meninas A maior chance é você proteger dos caras Do que eu fazer alguma coisa Eu tô buildando sneak Os caras aqui é assim Não pode falar que um lugar é perigoso Porque, ah não, mas eu sou do Rio Ah não, mas lá no Rio Ah, mas eu sou do Rio Ah, mas eu sou do Rio Porque no Rio é mais perigoso ainda Caralho, meu Deus Você já foi? Não, 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 não Você é brincadeira comigo? Primeiro dia no Japão? Primeiro dia no Japão? Paca, esse lugar parece muito com o Taubaté Estou achando que você quer a bela e belinha do Japão Cadê a prostituição, pô? Primeira vez a violinha no beco Silêncio, ela está descobrindo o fetiche por beco Ele tem brisa de entrar em beco, ó Pô, é uma vida interessante, né, cara? Você sai andando pelo Japão Tendo foto das coisas, né? Isso, agora feroz, feroz Ó, olha que massa Isso aqui é arte, pô Olha lá, as alternas Olha esse barro aqui, que pica Pô, é sujismundo os becos mesmo, né, cara? É uma vibe, né, cara? Porque fica meia jogada com calcinha Mas é uma vibezinha, né? Aquele restaurante ali, eles comem os bichos vivos Eles comem a aranha, comem escorpião Pô, a aranha-viva é bad, hein? Nem fritinho, cara? Barato Minutura de rosa, o bocaduro de preto Do lado daquela que é das aranhas Já mataram os três caras Cadê? Cadê morte? Quero ver a morte Então, ali, você vai ou não? Ela não vai, ela vai escorrer Aí Eu quero ver a chuta do Japão Ah, que bonitinho Pegar a cabecinha deles, assim, ó Isso aí não me salva, não É um lugarzinho no inferno Isso aqui é da horinha também Ah, é proibido gente aqui, ó Vocês já jogaram aquele jogo lá, japonês? Ghost Tokyo, acho que é isso Ghost Tokyo Não tem muita vibe do jogo, cara? Fica aí Aqui é pra dar ataque pilético É um holograma, rapaziada Já chegou no Japão Uma bola, cara, de luz Nossa, tá caindo várias águas Cuidado Caiu em tu? O holograma chegou no Japão, rapaziada Cuidado, mas tá molhado Aí, ó, chegou o ano que eu quero ver A do Job Não acredito que a única coisa Job é esse frame de dois segundos E ele botou Bairro da prostituição Cai em tu? É uma arte diversa É, esqueceu o conteúdo dela Eu gosto do Baca, cara Os vídeos dele é bom, cara Você olhou pra minha cara Viu ali as marcas da idade Ó, pirulito Olha o tamanho do pirulito do Japão, cara É enorme, ó Ela é uma placa Pode tomar banho? Pode, pode ficar à vontade Ah, olha só Pô, deve ser da hora de tomar banho aí, né? Dá pra lavar o pinto, né? Porque é igual o lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-pinto-na-pia, assim Ela lava o pinto, tá? Dá pra lavar o pu, né, também Acho que fica bem negro no canal Se não sentar, seu coração vai parar Tentar numa piroca Olha, muito bom te lavar a xerê aqui, ó Até falei baixinho, pensando Cuidado com o chupa-pul das costas gordas Peguei no bala de limpo Chupa-pul das costas gordas Você até não tá falando de mim? Gostou? Gostou da experiência? Sai daqui depois do BigG2 Mano, que vídeo aleatório, tá? Mano, que vídeo aleatório, velho. Você deu uma gemidinha? O que é isso? Caramba, Baca. Eu sou... Eu não curto essas coisas, não, mas puxa. Watanabe Watashi! Caramba, eu tô... Eu tô me... Cara, esse vídeo tá mexendo comigo, cara. Watashi! A cara dele! Watashi wall. Eu tô me sentindo um grande samurai dos ítomos imperiais do Japão, cara. Os vídeos tão mexendo comigo, cara. Tá perigoso. Os caras ficam de luto depois da... Depois da gemida. Ah, você tá de brincadeira. Você peidou? Ainda não. Mas sabe que uma vez eu vi um vídeo, presta bem atenção como isso começou, hein? Ainda não. Tá pega, né? Tá com dor de barriga, aí os caras falaram de peida, eu falei que ele... Ó, Red Bull, com a seita. Faz uma mistura e fica assim, Red Bull-seita. Tá pegando. Tá pegando um vídeo, cara. Aquelas minas que fazem bagulho de webcam, tá ligado? Faz web show assim. Tem uns caras que tem fetiche, né? Com a mina peidando, tá ligado? Os caras tem fetiche com a mina peidando. Esplanou um cara aqui ao vivo pra 2.400 pessoas, do nada. Fetiche em peido? Vocês tem fetiche em peido, rapaziada? Em ver mina peidando? Eu falo como... Agora, se você ficar esplanando, você vai foder os esquemas, cara. Só pra falar, nossa, o cara é tão criativo. Tô só lendo chat. Pra mim, a conta fecha. A melhor coisa que tem é você roubar as coisas dos outros. Não tinha necessidade nenhuma. Os caras numa bola de conta? Era só um cara. Ó, o bagulho tá louco aí no Chicken Plus. Lá no lugar Chicken Plus, tem um sapo na frente e lá dentro tem umas minas gritando. Mano, cê viu no jornal que os caras pegaram um? Caralho! Olha o tamanho do sapo do Japão, cara. Eita! Lapa de sapo! Ele fica paradinho, ó. Meu Deus, o Japão é um outro mundo. Quando eu falo assim, meu, cês pro Japão porque é outro mundo. Cê viu no jornal que os caras pegaram um cara de patinete na Cosa Codouro? Cosa Codouro? Cosa Codouro! É que eu não falo anime. Mas quem falinha deve resolver o problema? Pobreão! Tá no sertão. Fala assim, fala assim. Oxi! Oxi? Tem um gosto de um rosto? Perfeito. Pô, ela é fofa, né cara? Eu gostei dela. Ela é muito fofa. Eu gostei do Bach. Ele é muito legal. Foto dele que ele tinha legal. Ele tinha foto legal. Ele geme legal também. Gostei muito deles, cara. Fotos deles. Cê viu isso? Eu não vi. Caralho, cê tá vendo coisas que eu não tô vendo. Ela não toma banho? Ela não toma banho, rapaziada? Eu não sabia disso, não. Tem um espacate aqui no meio da rua, viu? Pacote. Ah, pacote. Tem um espacate. Tirava o peito dessa donzela. Te amo, Baca. Isso aqui é caralho. Pega essa daqui mesmo, vai. Não, peraí. Um rato? Passou um rato. Olha o ratinho, ratinho. Caramba. Pega essa daqui mesmo, vai. Não, peraí. Eu pago. Não, que pago o quê? Eu pago. Tá louco, Julinha? Que porra é essa? Esse aqui, pra mim, é o paraíso na terra, cara. Eu iria ser muito feliz se tivesse aqui no Brasil. Cara, umas máquinas que vendessem isso, que eu não precisava nem tocar no ser humano. Porque eu não gosto de tocar em ser humano. O cara não gosta de ser humano. Então, se eu pudesse chegar a três horas da manhã, descer do prédio, e numa maquininha dessa, pegar um suquinho, uma fantinha. Meu Deus do céu. Até variar. Tem suquinho de melão, tem sopinha, tem chá quente. Eu estaria no céu, cara. No céu. Eu quero pegar uma água, eu tenho que ir lá na conveniência. A pessoa me dá o dinheiro. Tem um... Pega, eu puxo o dinheiro, assim. Pega as mãos suadas, cheio de micose, assim. Uma máquina. Um. Botou, jogou, tirou. Pagou, pegou, foi. É bom, hein? Não, peraí, eu pago. Não, que pago o quê? Peraí, eu pago. Tá louco, Julinha? Que porra é essa? Caiu Castro reverso. Esse lugar aqui é doido, hein? Nossa, você é louco. Você é louco, né? Nossa, você é louco. Nossa, você é louco. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha só. Zé Polvinha do cara. Mostra o que nós quer ver, pô. Olha lá. Olha o Zé Polvinha aí, ó. Olha o Zé Polvinha aí, ó. Que porra foi essa? Tá forte. Só ela, cara, quer Zé Polvinha sozinha, cê viu? O outro cara chegou Zé Polvinhando junto, ela mandou ele embora, fi. Por quê que tá Zé Polvinhando? Poxi. Ficou pra trás, fi. Ih. Nosso cara mantendo o Michael Jackson, fi. Ele é misericórdia, se a gente ficar filmando, a gente vai ter que dar dinheiro pra ele. Caramba, é muita informação, né, cara? É muita informação, né? É muita informação, né? Ai, diz, vamos ver. Olha, essa aí vai ficar boa. Faz a sua, faz a sua. Seja você. Caramba, mano, você tá louco. Ó, o bicho é bom, hein? O bicho é bom, tira foto, hein? Será que ele é bom mesmo? Perfeito. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O chat? Ah, não acredito nisso. Será que o bicho é bom, tira foto? Bom mesmo? Será que o bicho é bom, tira foto? Ele nos pegou. Tá bom, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Pra ficar esperto. Sim, já tem cadáver aí. Tem pinto? Eita porra, caramba, a galera gritando ali, porra. Acabou. Tem pinto nos bichinhos de pelúcia do Japão, cara. Suspeitem, cara, arruma isso aí em Japão. Tá aí, cara, o lado, o bairro da prostituição do Japão, de prostituição não tem nada, né? Uma pessoa só, né? É, rapaziada, não é fácil, não. Não é fácil pra ninguém, não, né? Caraca, todo mundo... De prostituição, não tem nada. Todo mundo foi pelo título. Meus amigos, comenta se você assistiu esse vídeo pelo título e foi trollar também. Todo mundo com sucesso. Apareceu uma menina ali, só eles cortaram. Eu queria ver fruta, não apareceu uma fruta. Caraca, pior que é mesmo, essa menina parece de anime mesmo. Não parece, essa menina parece de um anime, mano. A voz dela, o jeitinho dela, né? Caramba, aquelas fotos que ela tirou ficaram lindas, tá? O rolê é aleatório, mano. Caraca, tá mais aleatório que o nosso rolê. Nossa, mano, muito aleatório esse vídeo, de verdade. Rapaz, qualquer dia vamos fazer um vídeo aleatório. Eu acho que ele colocou, tipo, acho que é de um... Deve ser corte de live, né? Acho que ele pegou 10 segundos de vários pontos da live e juntou, sabe? Eu acho que foi isso, porque tá muito aleatório esse rolê.